Som Gospel 2012 Som Gospel Candidatos da semana Jéssica Jabor São José do Imbaçaí Maricá 20 anos Membro da Igreja Congregacional Independente Brasileira de São José do Imbaçaí Sobrenatural Em meio aos anjos Além do infinito Invade o coração de Deus Michele Cardoso Do Gradim São Gonçalo 21 anos Membro da Assembleia de Deus Do Porto da Madama Anos e anos Clamamos a ti Buscando a tua Mais pura unção Vaneise de Pilares Rio de Janeiro 29 anos Membro da Assembleia de Deus Em bom sucesso Assentado com a igreja Nas regiões celestes Jesus que me salvou Me pôs em bom lugar Ele é general de guerra E nós somos lá Acompanhe a programação da 93FM E vote no seu preferido Som Gospel Especial 20 anos De 93FM 20 anos